Cleusa pergunta sobre a pedra de escóide, que nós encontramos lá e se manifestam muitas vezes na região, no vórtice. Essas pedras simplesmente caíam do céu. Quando ocorriam manifestações das naves naquela região, essas pedras se materializavam do céu, caíam na região. Tinha milhares de pedras espalhadas pelas fazendas lá. E elas tem um formato de escóide, é muito interessante. Eu já até mostrei em algumas lives essas pedrinhas. É muito legal porque ela tem o formato de um disco, de uma nave mesmo. E eu já tive a oportunidade de ver uma chuva de pedras dessa, né, que caiu do céu. Teve uma época, inclusive, quando o Urandir, ele foi viajar, né, foi levado para a nave juntamente com seres, em 2003, 2002, se eu não me engano, houve uma chuva de pedras e começava a chover igual granizo, um monte de pedra, né, nos telhados, na fazenda, tudo quanto é lado. Foram levados para o laboratório dos Estados Unidos e fizeram análise dessa composição mineral da pedra e encontraram ali elementos químicos e físicos que nem existem na tabela periódica. Então, é um mistério, realmente, a existência dessas pedras e a origem delas. A gente sabe que, quando as naves passam, né, ocorre a precipitação no ar, então elas aglutinam e formam essas pedras descoides. É uma materialização, na verdade, uma aglutinação da matéria em suspensão que forma essas pedras. Muito interessante. E ela tem uma função também energética e vibratória, né, ela serve para modular o nosso campo, trabalhar nossa energia e tem poder de cura também. Tem uma energia muito forte nela. As naves no céu não são todos que podem ver? Sim, todos podem ver. Todos, todos podem ver. Basta gerar a frequência, estar sintonizado com essa energia mais acelerada, que a gente consegue manifestar as luzes no céu, quando nós quisermos. Porque nós somos dimensionais, nós temos esse acordo com eles. Sempre que nós quisermos e pedirmos, eles vão aparecer para nós, desde que a gente esteja na frequência mental vibratória correta, na frequência certa, para gerar essa interação com eles. As crianças índigos, cristais, diamante, são seres humanos modificados, geneticamente aperfeiçoados, são dimensionais que já estão vindo numa modificação genética da raça dâmica. Então não foram os Anunnakis, não. Não tem nada a ver com essa manipulação para o lado negativo e sim para o lado positivo da evolução. É possível não estarmos vivendo aqui ou agora e já estarmos em nossa verdadeira morada, outra dimensão, apenas revivendo nosso trajeto até chegarmos à nossa transmutação? Não. Na verdade, nós estamos aqui, nesse momento. Conscientemente, nós estamos projetados aqui. Agora, nós existimos em outra dimensão, em outra realidade? Sim, mas não nós como individualidade aqui no sistema Terra. Nós existimos em outra dimensão, numa essência, num nível, que nós chamamos de eu superior. E o nosso eu superior é o nosso eu do futuro, ou eu do passado também, não importa, né? Que existe fora da linha do tempo. Então, ele sim pode entrar em contato com a gente e ele está assistindo todo o processo de evolução que nós teremos como levar para ele, no futuro, no passado ou no presente, a nossa experiência emocional. Nós estamos evoluindo juntos, né? Nós aqui, nós no futuro, nós no passado. Somos um ser só e estamos evoluindo na mesma linha evolutiva. Complexo, né? O mundo inteiro precisa tomar consciência e caminhar com ou para Dakila, para o bem de todos? Dakila está aí para trazer um direcionamento, trazer informações, apontar o caminho, trazer benefícios para todos, né? Quem quiser participar, realizar os treinamentos e buscar a transmutação de forma mais acelerada, o Dakila é uma boa escola para isso. Quem não quiser, tudo bem também. Terão outras oportunidades aí, nas próximas encarnações ou nessa, né? Cada dia se percebe o tamanho da ilusão que estamos vivendo, né? A humanidade continua iludida, e pelo jeito, por muito mais tempo. E aí? O que irá acontecer com o sistema Terra? Nós já falamos, né? O que vai acontecer. Nós vamos passar por uma grande transição, vai ter que ter um choque de consciência, vão ter que acontecer algumas coisas mais graves para a humanidade acordar. Como eu disse, a mudança não vai, a ajuda também, não vai vir dos governos, vai vir da população que vai despertar. E para que isso aconteça, vai ter que acontecer algumas coisas um pouco mais difíceis aí para a humanidade ter um choque. Parece que o Covid, essas coisas não foram o suficiente, né? Então vai ter que acontecer algo pior aí para a humanidade acordar, infelizmente. E aí?